Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dar mais uma dica para vocês sobre o outro produto que não é muito conhecido, é vendido no Brasil e muita gente não conhece, que é o Cotisanol Geon. Ele é hidratante antisséptico e cicatrizante e eu uso, sempre usei só ele para abraçadura na minha filhinha. Eu não uso pomada nela, eu não passo pomada a cada troca de fraldas, eu nunca fiz isso, eu só uso ele maravilhoso. Quando o bebê está com qualquer tipo de alergia, brutueja, quando dá brutueja de calor eu uso e também para assadura. E também é uma queixa das mães com quem eu converso, que a assadura demora muito para assarar, porque você passa a pomada e já põe a fralda. Aí a fralda é absorvente, ela absorve a pomada. Então, quando você for colocar a sua pomada que você está acostumado a usar, ou no caso você querer testar o Cotisanol, você passa o produto no algodão e o algodão você coloca na pele do bebê, porque aí o algodão não deixa a fralda absorver. Você tira pedaços do algodão, coloca um pouco da pomada ou do produto que você usa para assadura e coloca no bebê. Aí o algodão não deixa a fralda absorver. Eu, quando a minha filhinha tem assadura, que é muito difícil, eu passo o Cotisanol de noite, no outro dia já não tem mais nada, some a vermelhidão. É excelente para quando está com aquelas assaduras muito feias, sabe? É maravilhoso o Cotisanol. Quem quiser testar, vende de qualquer farmácia. Obrigada.